A primeira sessão ordinária que aconteceu na noite dessa terça-feira foi marcada por gritaria, aplausos e protesto. Isso porque aconteceu a eleição da mesa diretora para o bienio de 2019 e 2020. O artigo 26 do regimento interno, ele é claro, ele nos diz o seguinte, a eleição da mesa diretora para o segundo bienio da legislatura realizar-se-á na primeira sessão legislativa. Eu gostaria de esclarecer o seguinte, a legislatura, o mandato, ele é composto de quatro anos. Cada ano desse, nós falamos de sessão legislativa, que se compõe das sessões extraordinárias e sessões ordinárias. E diz o seguinte, que os eleitos tomarão posse no dia 1º de janeiro da terceira sessão legislativa. Casando com isso daí, o regimento, no seu artigo 5º, parágrafo 1º, ele diz o seguinte, o que é sessão legislativa? É o período que não é composto do recesso, que é de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, desde o dia 2 de fevereiro, caso o presidente quisesse fazer a eleição da mesa para o segundo bienio, que é de 2019 a 2020, ele poderia convocar, inclusive, extraordinariamente para eleger essa mesa. Esse mesmo procedimento também aconteceu em outras cidades do estado de Rondônia. A diretora legislativa também lembrou das eleições que ocorreram no dia 19 de fevereiro de 2013, quando foi feita a eleição do bienio de 2015 e 2016 da mesa da diretoria aqui da Casa de Leis, que foi eleito o presidente Júnior Donadon, o vice Garcia, a primeira secretária Maria José e o segundo secretário Marcos Cabeludo. Mesmo dentro do regimento interno da casa, a grande maioria da população que se fez presente no plenário não concordou com a eleição. Tem dois anos para trabalhar, mal começou o ano e eles já estão pensando aqui em 2019? Não, gente, calma, esse é interesse para o bolso deles, eles não estão pensando na nossa população? Sou contra, eu acho que está muito cedo ainda, né? Já foi eleita a mesa já para os próximos dois anos e eu acho que os vereadores têm que mostrar serviço, têm que fazer valer o voto, né? E outra, tem tempo ainda para a gente conseguir fazer uma nova mesa diretora. Então, na minha opinião, eu acho que eu sou contra agora. Com catases escritos, votação agora não, queremos ação e não votação, a eleição aconteceu da mesma forma, conforme já previsto na ordem do dia. Digo que foi tudo dentro do regimento interno, conforme é a nossa Constituição, a nossa lei. Não somos o único município e sim, posso dizer, a grande maioria ou quase todos os municípios fizeram dessa forma. Quatro vereadores, sendo eles Vera da Farmácia, do PMDB, Leninha do Povo, do PTB, Tenente Sushi, do PTN e Rogério Golfeto, do PTN, absteram-se do voto, dizendo ser cedo demais para uma nova eleição e questionando o porquê não esperar completar a Câmara. Não foi comunicado os quatro vereadores, a Leninha, o Rogério e a minha pessoa, não foi comunicado que haveria uma mesa. Então nós chegamos de surpresa, no término a menina chegou com o documento e entregou para nós que ia ter uma mesa. Então assim, foi uma surpresa para a gente. E outra que eu acho que não tinha necessidade agora, nós tínhamos que ter esperado os vereadores assumirem, os três hoje, nós somos três vereadores, estamos em dez. Então tinha que ter esperado os outros vereadores retornar, os suplentes que foram convocados, para sim fazer da oportunidade de todos se manifestar a favor da mesa e de quem seria a composição da mesa. O presidente da Câmara de Vereadores destacou que independentemente se estivesse os três parlamentares, o resultado seria o mesmo. E o suplente sendo chamado não mudaria nada no sentido da eleição, não mudaria nada, entendeu? Automaticamente ia ser essa mesma mesa, que seria a maioria. O regimento da casa diz ser necessário o número mínimo de sete vereadores para a eleição acontecer. Hoje a Câmara é composta de 13 vereadores, nós temos duas classificações a fazer. Nenhuma sessão pode ser iniciada sem a maioria absoluta dos vereadores. Hoje a maioria absoluta são sete vereadores. A maioria qualificada, que é o quoro maior para exigir, para deliberar qualquer matéria, são nove. Então hoje nós temos dez vereadores em pleno exercício de suas funções. Mesmo dentro da legalidade, Vera da Farmácia acusou os parlamentares de oportunistas. E hoje eu tenho os meus nobres colegas vereadores como oportunistas. Eles usaram da oportunidade de ser em maiores quantidades, terem eles a maior quantidade para ficar com as duas mesas. E destacou dizendo que não foi avisada da eleição. Nós não fomos comunicados, nós fomos comunicados hoje a uma hora da tarde com a pauta, não recebemos nenhum convite para se falar dessa mesa. Ronildo, eleito presidente do segundo bienio, defendeu-se das acusações da vereadora. Eu vou respeitar a opinião dela, é normal, quem perde sempre fica chateado mesmo, se eu tivesse perdido, teria ficado chateado. Tentaram fazer a mesa também, garanto para vocês, se tivesse feito a primeira, eles iam fazer a segunda também. E quem não quer participar da política, participar de situações dessas, nem saia candidato. E complementou citando o exemplo da cidade de Porto Velho. A gente seguiu o regimento, eu estava até falando para o outro jornalista ali, Porto Velho, um exemplo, fez com dez minutos. A Câmara de Deputados faz com, na mesma hora, a gente seguiu o regimento, simplesmente. Apenas uma chapa se inscreveu para a mesa de diretores de 2019 e 2020. Composta pelo presidente Ronildo Macedo, do PV, primeiro vice-presidente França Silva, do PV, segundo vice-presidente Rafael Mazieiro, do PSDB, primeiro secretário Célio Batista, do PR, e segundo secretário Samira Li, do PSDB. Além das eleições da mesa diretora, aconteceram as eleições das comissões permanentes. Os vereadores reeleitos, Júnior Donadon, Carmosino Alves e Vandelei Grebin, continuam presos, não podendo participar das sessões, mesmo tendo sido empossados. Eles são os suspeitos de envolvimento em esquema de aprovação de loteamentos na cidade de Vilhena.